Meia ou meia? Tá bom? Bocão, meu dedo tudo melado agora Vocês dão dois melarquinhos Eu gostei com jeito Mais um pedacinho Pão não é bom pra cachorro Um pedacinho, um pedacinho Ai, não lembro Cheio da gravação Você fica meio melecado O pão inteiro você quer? Tá Muito bom como você gosta Palma, gente Eu levo até você aí Tá 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 Tchau 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 Tchau